Olá meus queridos, respondendo a pergunta de um dos usuários, que você conectou o HD na sua televisão, começa a assistir um filme, um clipe, e de repente a sua HD simplesmente para de ser reconhecida pela televisão, desliga. Isso pode ser consequência de que a porta USB da televisão não está fornecendo energia o suficiente para manter a sua HD ligada. A pendrive funciona tranquilamente porque ocupa bem menos energia e não tem partes mecânicas. Já uma HD ocupa um pouco mais de energia por ter partes mecânicas. Espero ter ajudado. Qualquer pergunta ou dúvidas, vocês escrevam nos comentários e dão like no canal e compartilhem o vídeo, por favor. Obrigado. Até a próxima.